Escuta o canto, e doce bem, se trova em nosso coração Como a pretende sensação, o ministério da terra A pé no mar, em nossa casa, de oração Por este amor, mensageiro, bem tradito, tua paz e luz Tua alegria, te esperando, é o bom Jesus Em tua mão, irmão querido, encontramos O lenitivo, que alegria, a nossa dor Suas palavras, sua imagem, esperança É a tua vida, é o lenitivo, que amor Neste amor, mensageiro, bem tradito, tua paz e luz Com alegria, te esperando, é o bom O lenitivo, que alegria, te esperando, é o bom O lenitivo, o alcanço e a lei Nos encontre o carinho Que alegria, te esperando, é o bom O lenitivo, que alegria, é o bom Amém Tchau, tchau. 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 Jesus, se merecêssemos, seríamos felizes se esse farol que emana do teu coração acolhesse esta casa, abraçasse esta casa, sempre, esta escola abençoada das nossas almas, este hospital que santa as dores, que seca lágrimas, Senhor Jesus, que bom estar aqui contigo nesta noite primorosa, que bom ser este que é, nossa patrona, nossa anfitriã, damos, querida amiga, daquela água bendita que Jesus enviou a seu anfitriã, para que essa nossa sede de espiritualidade seja saciada, alimenta do céu e extraqueada, com os acerbibes sagrados do Evangelho, para ter a nossa alma, alimentada e fortalecida, continuemos percorrendo os caminhos que leva ao nosso querido Mestre Jesus, e não poderíamos deixar, querida amiga, que nos recebe, que arruma a casa, que nos alimenta, que nos prestigia, de rogar pelo nosso expositor da tarde, essa pessoa iria abençoada, que a luz divina continue envolvendo sempre os seus sobrinhos, as suas atividades, as suas conquistas, e assim sempre, com essa certeza, nós passamos a palavra a nossa irmã, Jô. Sãbibre por Sônia, que das Diagrama, quebra Mora no dice. Sãbibre por Sônia Sãbibre por Sãbibre Péx rue Agora, dois apanhու Obrigado. 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 Então, nós vamos fazer com que o tempo se dissolva e traga-nos numa memória que não possuímos, mas que a memória do tempo projete em nosso imaginário este extraordinário dia. Como são todos aqueles que Jesus nos deixou, relatado nos evangelistas. Os nossos corações se eternessem, as nossas almas se debulham em lágrimas, quando nós imaginamos que dias estupridos e maravilhosos viveu o nosso mundo, quando por aqui caminhava o meigo Rabi, ensinando suas lições de amor e anunciando o reino de Deus. O amontoar dos séculos nas suas revoadas não foi suficiente para esconder, sob o valor do tempo, relatos extraordinários e morredouros que perfazem palavras de vida eterna. Era uma tarde de primavera. Era uma tarde de primavera. Transcorria o ano de 30 da nossa era. Era o mês de março, final de março, época de chuvas, naquele então em que a Palestina era verdejante e florida e não recebida como nos nossos dias. Um dia de céu aberto e o sol brilhava intensamente. Era a sexta hora que para nós, o meio dia, a hora em que o sol está a pino, fazia calor. Quando Jesus chegara a Samaria, confortavelmente ele se colocara numa raiz exposta de um grande cicômoro que ali crescia. Ele estava no poço de Jacó. Ali ele descansava enquanto seus discípulos foram à cidade próxima em busca de alimentos. Eles estavam a 12 quilômetros da cidade de Sicar, bem no centro da Samaria. Dali se podia virar ao noroeste o monte Rebal e a sudoeste o monte de Garazim. Sim, no monte de Garazim, erguia-se, mas não visível naquela região, o então templo famoso do povo da Samaria. Jesus havia partido no dia anterior de Betávara, a chamada Betânia Transjordânica. A Betânia além de Jordão, não a Betânia que fica justo colado em Jerusalém. Ali Jesus, com os seus cinco discípulos, porque o seu colégio apostolar ainda não estava formado. Sim, Jesus se acompanhava de Pedro, André, Felipe, Natanael, que conhecemos pelos outros evangelistas como Bartolomeu. E João, o jovem, o mais jovem dos discípulos de Jesus. Sim, eles permaneciam nas margens do Jordão e também batizavam e mergulhavam nas águas uma multidão que os procurava. Assim como João, o evangelista também, desde então, batizavam no Jordão, porém, mais acima de onde eles se encontravam. Sim, Jesus iniciava o seu apostolar. Jesus já tiveram o seu encontro com João Batista. Jesus já havia participado das bodas de Caná, já havia descido até Jerusalém. Segundo João, inclusive, já havia expulsado os mercadores do templo. E então eles se dirigiram às margens do Jordão. Mas eis que chegam as notícias de que o Batista, o João Batista, havia sido preso por Heróis. E havia uma certa ameaça de que os fariseus, assim como fizeram com o Batista, fossem também até Cristo interrogado. Não era ainda o momento em que Jesus haveria de enfrentar os sacerdotes judeus e toda a sua intransigência. Então Jesus resolve retirar-se de volta à Galileia, de onde ele era. E, naturalmente, que naquela época, os 115 quilômetros que separavam a região em torno de Jerusalém e a Galileia ao Norte, nas margens do Tiberias, em Garfadaum, para onde se dirigiam, Naquela época, os 115 quilômetros eram percorridos a pé. O caminho mais natural era margeando o Jordão, seguindo pela planície central da Judéia, até chegar então ao Norte. Mas, desta feita, Jesus tinha um importante encontro. E só ele sabia deste encontro. E, desta feita, Jesus resolve passar por um outro caminho. Por isso, tomam eles a direção da Samaria, que não era um caminho tão cômodo. Havia maras e costas a serem vencidas, era uma trilha cheia de pedras. Mas, ainda assim, Jesus e seus cinco companheiros diretos percorrem a metade da distância, chegando então ao Poço de Jacó. E, Jesus, senta-se calmamente numa grossa raiz exposta de um sincômodo e pôs-se a esperar um encontro marcado, que os séculos iriam revelorar que ele precisava viver aquele instante. Ele estava na Samaria. Ora, a Samaria, como nós sabemos, é uma região povoada por um povo também de origem judaica. Eram também oriundos das doces tribos de Israel, vinham da linhagem de Jacó. Jacó, irmão de Jaú, Isaú, era neto de Abraão. Então, Jacó se dirige com seu filho José a esta região, mas aquele povo, aquele povo, de certa forma, decide absorver a cultura local e bisseginar-se com os assírios, numa franca cultura de fraternidade. Mas os judeus intransigentes não puderam compreender aquela atitude dos filhos de Jacó, das tribos de Jacó. E os acusaram de hereges, os acusaram de adoradores de outros deuses, dos deuses assírios, que imputavam a eles a adoração do museu de ouro. Então, a partir de então, o povo da Samaria passou a ser odiado pela nação judaica. Os hebreus, então, não se davam com os samaritanos, que eram considerados imunes e inferiores, adoradores de outros deuses, que não Javé, o Deus, dos judeus. Assim nasce a dissensão dos samaritanos e dos judeus. Até que Manassés, no século IV a.C., resolve erguer um templo, justamente no Monte de Garazim, para rivalizar com o famoso templo de Salomão, em Jerusalém. Estava, então, estabelecida aquela decisão entre aqueles dois povos irmãos, que não mais se toleravam. Sequer se dignavam a conversar um com os outros. Por isso Jesus nos fará referência na parábola do samaritano, porque o samaritano era considerado uma pessoa desprezível. E, neste então, Jesus vai se encontrar com a samaritana. Não tarta muito, e eis que uma mulher, atravessando aquela extensa plantação de trigo que havia ao redor do poço, com um pau atravessado nas suas costas, ao qual se penduravam dois pântaros. Ela chegava silenciosa, sem se dar conta de que ali repousava o enviado, o Messias, o Cristo. Ao se deparar com aquele homem, naturalmente de feições extraordinariamente familiares, a irradiar uma doce paz e um convite amistoso, ela não se assusta. Ela verga a sua cabeça respeitosamente porque sequer se cumprimentavam samaritanos e judeus. E, pelas vestes, ela reconhece naquele homem a figura de um judeu. E é Jesus, então, que tem a iniciativa de dirigir-lhe a palavra. Aquela mulher que trazia também uma corda extensa para amarrar os seus cântaros e molharam a água do poço, que era um poço fundo. Dizem que tinha 39 metros de profundidade o poço de Jacob. Ela, então, amarra sua corda no seu primeiro cântaro e o mergulha naquele poço, ainda permanecendo silente naquele homem. Jesus, então, lhe dirige a palavra, pedindo-lhe que é carne de beber. Senhor, diz ela respeitosamente, como diriges a palavra a mim, que sou uma mulher e sou samaritana? Mas ela continuava não estranhando aquele encontro, porque algo tocara naquele momento a sua alma. Ela percebeu a magnitude daquele espírito. De alguma forma, ela registrava no seu coração que vivenciaria naqueles morredores instantes. Um momento em que ela jamais iria esquecer. Mulher, dá-me de beber? Como pedes a mim, que sou uma samaritana? Então, Jesus lhe disse, se soubesse, quem lhe pede de beber, iria lhes pedir a ele, e ele te daria uma água. Que iria saciar para toda a eternidade a tua sede. Senhor, não tem como dar-me a água? Não tens uma corda? E não tens um cântaro para tirar a água do poço? Bem, uma pequena observação, meus queridos amigos. É claro que eu estou traduzindo as palavras do Evangelho nas minhas próprias palavras. Então, me perdoe, se eu não estou usando exatamente a linguagem do Evangelho. Claro, não há necessidade disso. Não é verdade? Mas as palavras são muito aproximadas. Es tu maior do que Jacó que nos deu este poço? Este poço que todos os filhos de Jacó beberam nele e também sedentaram o seu gado? Es tu maior do que eles? Se eu me der a água que eu tenho, jorra, 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 jorra. E você vai encontrar do teu interior uma fonte eterna de água viva. A mulher, neste instante, já estava convencida. Senhor, traga-me desta água para que ela não tenha que vir aqui todos os dias. Buscar por água. Ela já estava admirada daquele fato. Aquela mulher se chamava Susana. O mundo espiritual nos traz essa informação. Sim, era Susana. Porque estava ela naquela hora. Não era a hora habitual em que as mulheres iam buscar água no poço de Jacó. Porque era uma tarefa das mulheres atravessar esta larga distância de Sicar até o poço. transportando os seus cántaros de água. Era um certo esforço que competiam as mulheres. Mas elas iam nas primeiras horas da manhã, quando o sol ainda estava no seu frescor matinal. Mas Susana não podia comparecer neste horário. Ela tinha que ir ao meio-dia, quando o sol apino, de certa forma escaldante, significava certos sacrifícios àquela caminhada. Mas assim deveria ser, Bostosana. Haveremos de entender porquê. Porque Jesus logo lhe pergunta. Ou lhe pede. Chama teu marido. Por que Jesus disse isto? De certa forma, Jesus queria demonstrar àquela criatura as suas intenções, que eram as melhores possíveis. Chama teu marido. Susana responde. Não tenho marido. Dizeste bem. Dizeste bem. Tiveste cinco maridos. E o que agora tens não é, tampouco, teu marido. Susana esclarece. Susana, neste instante, põe-se à tona. Senhor, veja o que és o profeta. Susana sente-se desfraudada no seu interior, diante de um homem extraordinário, capaz de, no átimo, vislumbrar o seu grande drama, o drama da sua existência. Sim, ela tivera cinco maridos. E, tampouco, o que vivia com ela, naquele momento, não era também o seu marido. Susana trazia o seu coração faminto de amor. Não encontraram o amor entre os homens. Passaram de um marido a outro, buscando por um amor que pudesse desidentar o seu coração. Sedento do verdadeiro amor. Sim, este era o tema da sua vida. Susana estava em busca de um amor incompreensível que ela não podia encontrar entre os homens. Susana passava de amor para outro amor. No seu anseio de encontrar o amor verdadeiro. Por isso, ela era mal vista. na sociedade de Sicar, que cumpria também as leis mosaicas. Não chegava ao extremo dos hebreus, que apedrejavam as mulheres nessas condições. Mas elas eram muito mal consideradas. Ela vivia só, sem amigos, incompreendida, perambulava pela sua pequena vida em busca do amor verdadeiro. Por isso, ela precisava ir ao poço na hora do meio-dia. Quando não tinha ninguém no poço. Era a hora que lhe era permitido, então, cumprir a sua tarefa de colher a água necessária à sua vida e de seu pretensio esposo. Susana ainda está atônita diante daquela figura majestosa e serena que lhe olha com um olhar verdadeiramente amoroso que ela jamais encontrara em sua vida. Um instante e corredouro que talvez Susana, naquele momento, quisesse que jamais acabasse. Que jamais passasse aquela presença extraordinária que ele dizia que ela vivia um momento extraordinário que muitos poucos na Terra poderiam ter vivido. Ela, então, um tanto quanto embaraçada diante da revelação de Jesus, demonstrando-lhe conhecer o seu íntimo, um tanto quanto embaraçada e tentando desfazer o incômodo daquele momento, ela pergunta a Jesus. Dizem os judeus que é no templo de Jerusalém que se deve adorar a Deus, enquanto que o nosso povo diz que é no templo de Garazim, no templo de Manassés que se deve adorar a Deus, onde se deve adorar a Deus? Não deve. Há de chegar o tempo, e o tempo é agora, em que Deus não será adorado em nenhum templo, mas Deus será adorado em espírito e verdade, porque Deus é espírito e verdade. Ah, que notícia alvisareira. Havia um Deus que transpunha as margens dos templos, havia um Deus que estava acima das cisões humanas, Havia um Deus que era espírito e em espírito precisava ser adorado. Era um outro conceito que aquele povo ainda não detinha, estava ainda adorando uma imagem antropomórfica de Deus, um Deus, um Deus irado, um homem agigantado, um senhor de exércitos, que vivia buscando por vingança. Então aquela mulher, ainda sem compreender muito bem o que se lhe passava, ela pergunta ainda tímidamente a Jesus, dizem que haverá um Messias, e o Messias chegará e nos ensinará todas as coisas. E Jesus consente, sim, tu estás diante dele, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Susana, então, está estarecida. Ela estava diante daquele que as escrituras anunciaram e os profetas, com suas predições, haviam prometido a chegada do Messias, a vinda do Salvador à Terra. Susana não sabe o que dizer. Susana ainda está um tanto quanto inebriada por aquele momento. Mas eis que nesse instante chegam os cinco discípulos, trazendo comida, André, seu irmão Pedro, ou Pedro, seu irmão André, Filipe e Natanael, Natanael, né, lembrando ao nosso parto colombeu, e João. Eles se adivinam de Jesus estar conversando com uma mulher, e ainda uma samaritana, como pode ser? Eles estão atônitos de ver Jesus convabulando com aquela mulher. A mulher está um tanto quanto assustada. Ela deixa ali mesmo o seu cântaro, seus cântaros, né, sua corda, e atilha-se rapidamente, transpondo uns doze quilômetros até esse carro. E lá, ela anuncia a todos que encontraram o Messias, que ele sabia tudo sobre a sua vida, e que todos preferiam ir vê-lo também. Tamanha era a alegria de Susana, que ela queria compartilhar com todos aquele extraordinário momento, aquele encontro inusitado. Precisava ser compartilhado com todos. O seu entusiasmo era a tamanho que aquele povo sentiu-se convocado a atender aquele convite de Susana. Mas os discípulos, ainda sem compreenderem, não perguntam a Jesus, não perguntam ao Mestre o que estava para conversar com uma mulher. Não. Respeitosamente se calam. Então, como que eles ficaram sabendo detalhes desse diálogo? A história nos leva a concluir que somente João se interara dos diálogos de Susana com Jesus, porque o fato não é descrito nos evangelhos sinóticos. Jesus, Mateus, Marcos e Lucas, não relatam a passagem do encontro com a Samaritana. E somos levados a reconhecer que, no período em que Jesus esteve na Samaria, João se interou, aproximando-se de Susana, ele se interou do famoso diálogo, que mais tarde, no ano 70 da área cristã, 40 anos depois, ele se colocaria a relatar um relato de sua extraordinária memória, naturalmente favorecido pela sua extraordinária mediunidade, que ele relatara os detalhes daquele diálogo que chegou até nós. E aqui nós estamos passando por algumas gravuras, algumas interpretações de alguns artistas, que nos mostram o que deveria ter sido este encontro. e aqui os discípulos se aproximando, dentro ao longe, Jesus confabulando com Susana. Então os discípulos oferecem comida a Jesus, certamente, né? Estavam famintos, depois de uma longa caminhada, né? Pelas estradas da Samaria, mas o Mestre rejeita o alimento. Certamente os discípulos precisavam mais do que ele, porque ele lhes diz, eu não preciso deste alimento, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar no mundo a sua obra. Este é o alimento de Jesus. E Jesus acrescenta, olhem os campos. Os campos de trigais que se estendiam à vista, à larga vista, em torno do Poço de Jacó. Pedoavam o trigo na sua floração com as suas flores brancas. Certamente vocês se perguntam, não, o trigo é dourado. Não, o trigo cultivado naquela região, a sua florescência era branca e os campos se punham brancos. No fim da primavera, no começo, né? No final de março, o trigo já estava pronto para ser colhido. E Jesus então lhes diz, né? Eu vos envio a ceifar no campo que não semeastes. Mas, uns são aqueles que semeiam, outros são aqueles que colhem. Jesus se referia àquele povo, onde eles não haviam plantado a palavra do evangelho e do reino, mas eles estavam ali na colher, porque aquele povo estava pronto para acolher. E eis então que uma grande multidão chega de ficar, coloca-se ao redor de Jesus, pois se a ouvimos e logo eles declaram, já não é mais, Suzana, pela tua palavra que cremos, mas por aquilo que nós ouvimos. E pediram a Jesus que ficassem na Samaria. Jesus então ficou dois dias em ficar pregando aquele povo da Samaria que se embebedava com as palavras do Divino Mestre. Jesus então, né? Jesus então, né? Naquele instante diz, o profeta não é profeta da sua terra. Enquanto os judeus o negavam, pelo menos as autoridades farisaicas, né? Aquele povo o recebia com extremo entusiasmo. Reverberava, na mente de Suzana, a lição imorredora do seu diálogo com Cristo. Se beberes desta água, uma fonte de águas eternas há de jorrar de teu peito. Uma fonte que há de descedentar a tua sede de amor para toda a eternidade. Esta é a lição central do diálogo com a Samaritana. É uma formação extraordinária que nos deveria deixar sorrindo de alegria. É algo que a ciência sequer imagina, mas que Jesus nos ensinara que nós detemos no nosso íntimo um tesouro extraordinário. Nós temos na nossa intimidade, no fundo do infinito que nos constitui, a presença de Deus. A imanência divina que reside em nós, transformando-nos em seres especialíssimos, que vão muito além das nossas arcargas limitações, estreitas limitações corporais. Vós sois deuses, nos afirmou Jesus. O que eu faço podeis fazer e muito mais. Então nós transportamos poderes inimagináveis no nosso íntimo. E até hoje não acreditamos nisso. Até hoje ainda somos sedentos de amor. Nós nos vergamos entre as nossas inseguranças e nossos temores. Padecemos das nossas múltiplas carências e as nossas limitações. E nos acreditamos tão apequenados, tão impossibilitados, que nos fazemos poderes, seres acanhados, incapazes de extrapolar as suas próprias possibilidades. Então Jesus nos disse que nós transportamos, todos nós, um tesouro inimaginável no nosso íntimo, a transbordar recursos estupendos, capazes de suplantar todas as nossas carências, toda a nossa fome. Não só a fome do que sustenta o corpo, mas as fomes da nossa alma, a sede do nosso espírito. Capazes de suplantar então as carências que temos de amor, de paz, de harmonia, de justiça, de ordem, de perfeição, de quietude, de poder. Porque dentro de nós mora o divino. Compete-nos fazermos as obras que o Pai nos determina para que este tesouro se desaproche do nosso íntimo. Compete-nos desenvolvermos o nosso ser na grandeza do espírito para nos servirmos deste potencial maravilhoso que temos em nós. Infelizmente, nós ainda não acreditamos nisso. Mas haveria de ser a mais extraordinária descoberta da humanidade, capaz de proporcionar-nos o conforto, a certeza e a segurança que nós tanto procuramos. É por não acreditar nisso que nós ainda não temos sequer a percepção do que seja este poder em nós. Mas o dia em que nós conseguimos esvaziarmos-nos de nós mesmos, desfazendo a dura carapaza dos nossos egoísmos e abrindo-nos o coração para o amor, esta água viva que haverá de nos descedentar para sempre irá jorrar do nosso interior. Esta é uma certeza absoluta. Quizá essa descoberta seja para nós a certeza de que, em breve, não sabemos quando, mas em breve, nós iremos descedentar a sede dos nossos espíritos. Quizá essa descoberta seja para nós. Suzana acreditou nisso? Sim. Suzana esteve perfeitamente convencida daquela envolvedora missão. A partir de então, uma transformação profunda ocorreu na alma desta mulher. Ela, enfim, encontrara o seu caminho, a sua motivação para prosseguir em sua existência. Permanecera ela nas terras da Samaria, porque dali não lhe era possível retirar-se. Mas quisera tanto, Suzana, seguir os passos de Jesus, por quem ela se encantara verdadeiramente, por quem ela, agora, palpitava o seu coração pleno de amor divino, não de amor humano. Aqui, possivelmente, os samaritanos reunidos com o Cristo. Suzana atravessa os séculos, dali em diante, perseguindo este tesouro oculto na intimidade do coração de todos nós. Vamos encontrar Suzana novamente ao longo da história? Certamente que sim, mas nós não temos notícias. Mais uma temos a certeza. No século XVI, na cidade de Castela, nas terras da Espanha, ali nós vamos encontrar uma mulher que nos disse assim, O Senhor quer obras. Quer, por exemplo, que se virdes um doente a quem podeis aliviar, deixeis de lado as vossas devoções para lhe dar assistência. E que lhe fez ter um doente a quem podeis aliviar, deixeis de lado as vossas devoções para lhe dar assistência. Ela se entreabria a fonte verdadeira da vida, a fonte divina que joga em todos nós e nos dispensa do árduo e profundo trabalho de procurarmos pelo sustento dos nossos corpos. Se a alma está sustentada pelo amor de Deus, pelo beneplácito divino, não teremos necessidade alguma. Será que acreditamos nisso? Será que estamos em condições de seguir Jesus que nos disse buscar o reino de Deus e a sua justiça em todas as outras coisas nos serão dadas de acréscimo? Ó homens de pouca fé que somos, ainda não temos essa crença absoluta. Vocês já adivinharam quem é a Susana? Já, né? Que vocês conhecem, né? Sim. Santa Teresa de Ávila, Teresinha de Jesus, segundo as tradições do mundo espiritual, é a reencarnação da Samaritana, que veio ao mundo demonstrar a sua extraordinária transformação. A santa do misticismo, a santa que tinha visões que ela não conseguia nos transmitir na sua excelsitude, na sua maravilha. Era a santa que, por vezes, era dada como mota, porque o seu espírito se entreabria à presença do divino. Aí está a nossa Susana transformada, marcada à luz por aquele extraordinário encontro, naquela tarde ensolarada no Poço de Jacó. Que tenhamos todos nós o nosso Poço de Jacó. Que está a figura do Mestre, repousando numa grossa raiz de um cicômoro, esteja nos esperando num dia árduo de trabalho e de cansaço. Depois das nossas muitas vidas, em que muito padecemos e lutamos, que salve estes três que estejam ali nos aguardando para nos ofertar esta água divina que há de nos descedentar para sempre. A sede de amor, a sede de conhecimento, a sede de grandeza, a sede do divino, que a todos nos assolam. São essas as palavras que nós tínhamos a trazer para vocês. Que o Senhor Jesus esteja em nosso coração. E que não nos faltem nunca essas emanações sublimes a convocar-nos à realização do divino em nós mesmos. Quase alegria, então, por favor. Muito obrigado. Obrigado. Aqui. Ok. Ok. A gente está ouvindo na casa pela primeira vez, para poder perceber que a casa é diferente, nas semanas especiais, a rotina da casa se altera. A gente está ouvindo na casa pela primeira vez, que não faz, permaneça no centro da prisão. A gente vai fazer a nossa revisão. E aí, vamos fazer a nossa revisão. Obrigado, senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na casa de Célia, nessa casa que nos acolhe, nessa casa que nos dá a oportunidade desse momento de prisão. Eluminai, senhor, os nossos propósitos, que possamos sair da cor hoje, a tira esteja renovada, e de compromisso com os nossos membros, de sermos nos melhores. Obrigado aos mentores da casa de Célia. Obrigado.